Eu tive o meu início de carreira em Jaú, né? No 15. Vim pro São Paulo em 94. O Kaká tava, acho que lá no infantil, dentro de leite, alguma coisa, né? Né, Kaká? Eu tinha... 94, você veio pro São Paulo? Eu tinha 12 anos. 12 anos. Dente de leite, hein? Dente de leite. Mas você ficou profissional com 16, né? Com 18. 18? Com 18. Caramba! Em 2001. Mas vocês chegaram a se cruzar no clube? Você chegou a ver ele como um certo cara que... Um ídolo? Pô, eu quero chegar lá. Eu na categoria de base e ele já no profissional. Aí sim. Não, mas e tem isso? Mas vocês se cruzaram ali no clube já? É, ele não sabia quem eu era, mas eu sabia quem ele era. Mas você já via ele, as coisas dele, ele menorzinho, já falava, caralho, esse Kaká aí... Não, pessoal, assim, principalmente já na reta final ali, 99, 2000, quando eu saio do São Paulo e vou pro Lyon, da França, o pessoal já falava do talento do Kaká, né? A possibilidade de ele vir a ser um grande jogador, não só o Paulo e também na seleção. Eu acho que tinha uma boa conexão a nível de profissional, né? Se falava bastante lá na barra funda desse talento que foi, né? Isso rola muito no futebol, mas isso não dá uma pressão também, Kaká? Você ser tipo essa pessoa que desde criança as pessoas ficam falando, mano, esse moleque aí... Tá vindo o novo moleque aí. Isso não te dava um tipo, caralho, gente, eu só sou uma criança, calma aí. Só quero brincar, jogava futebol, mas eu não era o grande nome da categoria de base de São Paulo. Tinham outros nomes. Tipo quem, quais? Tinham, na época, né? Era o Renatinho, o Oliveira, o Ares...